Pessoal, é o seguinte, boa tarde novamente, vamos agora começar a gravar, quem é que tinha dado boa tarde aqui? Samuel, Carlos Vinícius, é o seguinte pessoal, hoje a gente vai fazer o nosso debate, né, o debate é cronometrado, a gente já fez o ensaio semana passada, a pessoa já está sabendo seus papéis, e a nossa temática, ah, eu acho que o Roosevelt está participando com outro e-mail, por isso que pediu, porque eu tinha colocado aqui a aprovação. Então, vamos dar primeiro alguns avisos, o nosso debate de hoje, a pergunta é, estabelecer limites para imigração fere os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais, né? Os estudantes debatedores são divididos em duas equipes, sendo a equipe A afirmativa, que defende que estabelecer limites para imigração fere os direitos humanos fundamentais. A segunda equipe é a equipe B, que é a equipe contestadora, né, que ela nega a ideia de que estabelecer limites para imigração fere os direitos humanos fundamentais. A equipe A é composta por Alisson, Germana e, Alisson, Germana e Gisele, né, Gisele substituiu o Lucas, que Lucas teve alguns problemas pessoais em relação à questão da família, etc. A segunda equipe, que é a equipe B, ela é formada por Bruna, Pedro e Tiago. Assim, as equipes já sabem, tem o tempo para se manifestar, tá certo? Só existe direito de resposta caso haja alguma ofensa pessoal, não havendo ofensa pessoal, não há direito de resposta, aí a pessoa chama pela ordem, levanta a mãozinha aqui, e aí a gente analisa se vai ser concedido o direito de resposta. Do resto, tranquilo. Sim, pessoal, tem mais algumas coisas. Os demais estudantes, vocês vão escolher quem vai ganhar o debate, quem ganhar o debate vai receber um certificadozinho, a carga horária é a mesma. A carga horária dos debatedores é de 20 horas aulas no relatório do NEAC, tá? E vocês, os outros estudantes membros, vão receber 10 horas aulas. No final, eu vou colocar uma enquete aqui, daquele Survey Monkeys, acho que vocês conhecem, né? Survey Monkeys, que você coloca as enquetes, aí sai na hora, pronto, aí eu vou colocar aqui, no final, tá? E aí, quem vai estar aqui na comissão julgadora, vai receber as 10 horas, certo? Semana que vem, nós vamos ter a quarta mão virtual. Essa quarta mão virtual, como... Pronto, Gisele, a gente espera um pouquinho, viu? Qual é o problema que ele está tendo? É de conexão? O Gabriel está tendo algum problema da equipe? Deixa eu olhar qual é a posição que ele vai falar. Ah, ele disse agora que foi o e-mail que estava errado, não era o da Salesforce TV. Ah, é, aí tem que... Ele está trocando agora. Eu aprovei um colega aqui, entrou aqui, acho que Roosevelt entrou com um e-mail extra, que não é da SES, e eu aprovei aqui. Não, Roosevelt está com o e-mail da SES, né? Espera aí, né? Sim, pessoal, aí semana que vem é a nossa mão virtual. Na nossa mão virtual, só dando alguns avisos também, já para o pessoal ficar ciente, todos vocês aqui têm que se inscrever no site lá que eu coloquei do Simpla. E aí vocês aqui, nossos alunos, se inscrevem como extensionistas. Os outros, público em geral, qualquer pessoa, inclusive da família de vocês, se quiserem se inscrever, também podem se inscrever, recebem o certificadozinho do LAPRE, né? A declaraçãozinha de quatro horas. Mas assim, vocês têm que escrever como extensionista para ter acesso ao evento, porque o evento vai ser transmitido no Zoom. Então, lá vocês têm que fazer a inscrição na categoria extensionista. Se alguém não mandou o paper position, pode mandar ainda até esse final de semana, até domingo. Poucas, acho que uma ou duas equipes não tinham mandado ainda. Pode mandar, viu? Tem tempo, porque só vai ser na quarta-feira da semana que vem. A abertura vai ser feita pela Victoria Higuenei, que é assessora de comunicação da Acnur. E os draft papers, pessoal, vão ser encaminhados para a Acnur, viu? Então, aí, eu já chamo a atenção de vocês. Eles querem, na verdade, são ideias criativas sobre essas problemáticas dos refugiados. É isso que eles estão procurando, entendeu? E os melhores vão receber alguma distinção. Alguma menção, alguma coisa. Daqui do Brasil, teve uma equipe de São Paulo ano passado que recebeu distinção, foi mencionada e tal, pelas ideias que eles fizeram. Então, tentem aí ser um pouquinho criativos, né? Nesse sentido. Então, semana que vem é isso, né? Vai ser nossa atividade da semana que vem. Nessa semana, a gente só vai fazer esse seminário, esse seminário não, esse debate aqui. Então, eu peço que vocês estejam atentos. Deixa eu olhar aqui. Se... Gabriel já chegou, Gisele? Gabriel tá por aí, não? Vou botar pra ele de novo. Deixa eu olhar se ele tá por aqui. Tá, não. Enquanto o Gabriel não chega e a gente não vê, deixa eu apresentar pra vocês rapidamente aqui como é o esquema do debate. O debate, pessoal, ele vai começar pela apresentação do argumento da equipe afirmativa em seis minutos, feita por Alisson Gabriel. Em seguida, nós temos o primeiro questionamento da equipe contestadora em três minutos, no qual o 3B, que é Tiago, pergunta e um A, Alisson Gabriel, tem dois minutos para responder. Acho que é ele agora. É, Bruno, vai ser colocado o cronômetro, sim. Vamos colocar, viu? Vai, viu? Oi, professor. Oi, Samara. Quanto à comissão julgadora, que a gente não vai participar do debate, a gente tem que depois entregar algum documento falando do nosso voto, fazer uma argumentação na hora, tem algo desse tipo? Não, só votar, só votar na enquete. Assistir o debate, votar na enquete e escolher qual é, qual foi a equipe que venceu o debate, entendeu? Não precisa entregar nada por escrito, não. Boa. Pronto, Alisson Gabriel entrou. Alisson, tá tudo certinho? Tá escutando? Beleza. Deixa eu repassar de novo o debate, entendeu, Bruno? A gente vai colocar de novo o cronômetro, tá, na tela. Fiquem tranquilos, pessoal, aqui só tem a gente mesmo, fiquem muito tranquilos, vão com calma, não se preocupem em correr, né, olhem simplesmente a questão do cronômetro pra você ter uma ideia, né, isso aí a gente já discutiu no debate, tá tudo tranquilo, tá só entre a gente, né, e deixa eu repassar aqui, voltar a repassar as regras do debate. Então, vamos começar do início, né, de novo. Primeiramente, pessoal, a gente tem a apresentação do argumento da equipe afirmativa, que vai ser feita em até seis minutos por Alisson Gabriel, que é o aluno 1A, né. Depois, o primeiro questionamento da equipe contestadora, feita em três minutos, sendo um minuto para Tiago, 3B, eu recomendo fazer uma questão só, viu, já tem só um minuto, e Alisson lá vai responder. Em seguida, existe a apresentação do argumento da equipe contestadora em seis minutos por um B, que é Pedro. Depois, o primeiro questionamento da equipe afirmativa, no qual 3A, Giselle, pergunta em um minuto, e um B, Pedro, responde em dois minutos. Depois, tem a réplica da equipe afirmativa, feita em até cinco minutos por Germana, que é a 2A, né. E, depois, o segundo questionamento da equipe contestadora, no qual Pedro, 1B, pergunta em um minuto, e Germana, 2A, responde em dois minutos. A réplica da equipe contestadora, em cinco minutos, vai ser feita por Bruna, que é estudante 2B. Depois, vem o segundo questionamento da equipe afirmativa, feito por um A, Alisson Gabriel, em um minuto, no qual Bruna tem 2B, tem dois minutos para responder. E, por último, a réplica da equipe afirmativa, feita em cinco minutos, por 3A, que é Giselle. E, por último, 3B, Tiago, vai fazer a réplica da equipe contestadora. Lembrando, né, a equipe A afirmativa, ela defende que estabelecer limites para imigração fere os direitos humanos fundamentais. A segunda equipe, que é a equipe B, ela contesta, ela nega a ideia de que estabelecer limites para imigração fere os direitos fundamentais. Alguém tem alguma dúvida antes da gente iniciar o debate? Já, já, vou colocar o cronômetro na tela. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma questão? Não, tudo certinho, estão preparados? Pronto, já, já, fiquem a posta, né? A Alisson vai começar. Assim que eu colocar o cronômetro na tela, a Alisson já pode se organizando. Aqui, eu vou colocar aqui o cronômetro na tela. Perfeito, deixa eu colocar aqui a apresentação do cronômetro. Pronto. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso debate. Conforme a apresentação, vamos iniciar pela exposição do argumento da equipe afirmativa, feita em até seis minutos por Alisson Gabriel. Alisson, você tem, a partir desse instante, seis minutos para expor o argumento da sua equipe. Boa sorte, pode iniciar. Boa tarde a todos. Atualmente, em todo o mundo, a imigração tornou-se uma dimensão importante da vida social, política, econômica e cultural. Esse fenômeno mundial e urgente corre o risco de ser saciado, pois vem surgindo em todo o mundo uma polarização política e cultural, conceito de segurança nacional, segregação de cultura e religião tem batido forte. Levando em consideração isso e pensando através dos direitos humanos, podemos vivenciar que a imigração traz inigoláveis contribuições para todo o mundo. Pensar nas imigrações, na perspectiva dos direitos humanos, é criar a possibilidade de verdade e efetivar tais direitos. Agora, pensem comigo, os conceitos de direitos humanos. E para isso, voltemos no linear do tempo histórico, no ano de 1789, na qual temos um dos maiores eventos históricos da humanidade, que foi a Revolução Francesa. Para muitos historiadores, é a partir dali que temos a ruptura da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E também é através de lá que surgem também os famosos conceitos da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. E até uma instituição de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Após essa reflexão, pensem direitinho comigo. Além de um surgimento do que hoje temos como os direitos humanos, nasce um conceito que salienta de grande importância. É o conceito de família humana, de família universal. E nesta evolução histórica que tivemos da Revolução Francesa até os dias atuais, construíram-se possibilidades, instituições admiráveis para esses direitos humanos. Nisto, a perspectiva dos direitos humanos passou a permear as legislações de todo o mundo, a construir sistemas internacionais, a rechear diálogos em discussões acadêmicas ao redor do mundo todo e a medir as atitudes de governo, as suas intenções e até a forma como agem as democracias. Trago então dados concretos e oficiais. No ano de 2019, o número de imigrantes chegou a 272 milhões no mundo, o que equivale a 51 milhões a mais do que no ano de 2010. A maioria se encontra em países da Europa, em seguida da América do Norte. Segundo a Organização das Nações Unidas, esses dados. Nos dias atuais, os imigrantes representam 3,5% da população. Salientando que tais dados fossem de grande importância para entender o papel das imigrações no desenvolvimento dos países, Eu trago também a ideia atual que temos sobre a globalização, que integra com maior intensidade as relações em escala mundial. Nunca foi tão fácil se conectar com outro mundo. Nunca foi tão fácil acontecer acordos econômicos. As fronteiras não são mais investidas. Trazendo todos esses dados, trazendo todas as afirmações que trouxe, Dizendo a importância dos direitos humanos, Eu trago que a importância do papel da imigração para o atual momento É de veras importante, porque alguns países atualmente ainda clicam na mesma tecla arcaica De informe em limites à imigração. O movimento humano que construiu as sociedades atuais. Uma vez escutei uma célebre frase que diz assim Os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. A conexão e a aceitação nos tornam o que chamamos seres humanos. Buscar a imigração e, através dele, a integração mundial Faz com que os direitos humanos continuem a existir. Com isso, encerro minha fala e repasso a mesma. Muito obrigado, Alisson. Sem delongas, a gente convida 3B, Tiago, para fazer sua pergunta em um minuto Que vai ser respondida por Alisson em até dois minutos. Com a palavra, Tiago. Boa tarde. Alisson, qual seria o sentido da existência de Estado, soberania, território e povo Se não houver o seu respeito e se não tiver sua soberania? Retorno a palavra para Alisson responder em até dois minutos. Já iniciou? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre a ideia de Estado. Estado é um conjunto onde temos um povo E dentro dele temos um território Com a atual divisão que temos, historicamente falando Da mudança do tempo moderno para o contemporâneo A ideia de Estado e com a globalização não influencia para que as fronteiras existam A ideia dessas fronteiras existirem não se torna empecilho para a globalização Visto que blocos econômicos, integrações sociais e todos os tipos de conexões mundiais existem atualmente Então, a existência deles não vai atrapalhar Agora repasso a mesa Obrigado, pessoal Partindo agora para dar prosseguimento ao nosso debate Quero convidar Pedro para fazer a apresentação do argumento da equipe contestadora E também até seis minutos Com a palavra, Pedro Bem, boa tarde, pessoal Boa tarde, todo mundo Entende-se como imigração no âmbito internacional O movimento de chegada de pessoas De outras nacionalidades em países estrangeiros Por exemplo, saio daqui e vou para Portugal Em Portugal vou ser imigrante Certo, tudo bem E como é que se diz? Entendendo isso, é um conceito simples É necessário entender que os direitos humanos fundamentais É uma categoria de direitos básicos inalienáveis Que tem como objetivo garantir determinados direitos A qualquer pessoa Seja A vida, a liberdade, a segurança das pessoas A saúde, a julgamento justo E etc Sabendo a que se refere determinado questionamento Consideramos que, principalmente Com o avanço da globalização O acontecimento de guerras As perseguições Perseguições políticas As crises humanitárias em geral O número de casos de pessoas Que saíam de seus países Em busca de melhores condições de vida Em outros lugares Foi aumentando Isso é uma prática que gera muitas contradições Uma vez que Importantíssimas normas Do sistema jurídico internacional Entram em conflito Isso é o caso dos direitos fundamentais E da soberania estatal Que sim É um elemento constitutivo de um Estado Em situações como essa É de ser uma importância saber O que são os elementos constitutivos de um Estado A soberania O povo e o território Logo, aquele Estado Que possui sua soberania Perante seu povo e seu território Ele mesmo decidirá E organizará internamente É O que for de seu interesse Como um todo Não existindo nenhuma norma supranacional Que seja capaz de controlar Ou de punir Estados Que deixem de cumprir Algum de suas próprias competências É Os direitos humanos Eles Vêm com a carta Vou utilizar o termo carta É Tem na sua extensão universal Tem sua extensão universal Logo A condição para sua validez É que o beneficiário Seja simplesmente humano Na carta Ela traz assuntos relacionados A imigração Nos seus artigos Do 13 ao 15 Vejamos um por um O artigo 15 Ele apresenta a questão do direito A ter direitos Sendo mais específico É o direito das pessoas A possuírem uma nacionalidade De não a perder E ainda poder trocá-la O artigo 14 Dispõe sobre as perseguições E o 13 Tem duas partes Começando a partir da segunda O direito de sair De deixar o seu país natal E de voltar Quando assim achar necessário Ou tiver vontade Entretanto Isso não muda em nada Na autonomia Que o Estado tem de decidir Em quem pode entrar Ou residir em seu território Garantia é essa Que permanece Asegurada Pela sua soberania Já no parágrafo 1º Do mesmo artigo Fica evidente Que a possibilidade De movimento E de sua residência No interior Das fronteiras De cada Estado É limitada Tendo em vista Que até a própria Carta Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Limita Traz limitações sim Para a imigração Dessa forma Mesmo que os indivíduos Tenham a título O título de sujeito De direito internacional E tenham as suas garantias Expandidas A soberania estatal Será prevalecida Os Estados Continuarão sendo Os sujeitos principais E tendo total poder De sua organização interna Entretanto No âmbito externo Precisam se respeitar Se respeitar regras Como por exemplo Na aplicação do princípio Do non reformement Seria na questão Da não devolução No qual os países Estão proibidos De expulsar Uma pessoa Para onde ela possa Ser perseguida Diante do exposto Entendemos que Os limites expostos A imigração Não ferem Os direitos humanos Fundamentais Pois é de extrema importância Que cada país Possa ter Autonomia De se organizar Sozinho Ao menos nessa área E ao mesmo tempo É entendido Que a carta Não tem A competência De se sobrepor A soberania estatal Pois dessa forma Se isso acontecesse Não poderia ser Considerado Estado Tendo em vista Que a soberania Faz parte dos elementos Constitutivos Para a criação Do mesmo Então a gente Vê aqui Que A gente não Não diz que é Proibido Imigrar De forma nenhuma Inclusive a gente A gente apoia Que tem a imigração Mas que tem a imigração Com controle Que tem a imigração Que você Possa organizar Todo o seu Homem interno De cada Estado E que possa Ter algo Proveitoso Não uma bagunça Não Sem limites Não sem nada Mas sim algo Organizado Que tem o controle Que evite problemas Futuros para o Estado Que irá receber Aqueles imigrantes Então é algo simples Tem que ter Essa linha tênue Entre soberania estatal E direitos humanos Fundamentais Que isso Somente acontece Quando os limites São estabelecidos Para que se possa Acontecer Essa imigração Para que se possa Acontecer Esse fenômeno Então No mais é isso Espero que fique claro Se alguém tiver Alguma dúvida Eu posso explicar Principalmente ao grupo Oponente Então Muito obrigado E passa a palavra Muito obrigado Pedro Agora convidamos Com a palavra Para o questionamento Da equipe Afirmativa Gisele Que em um minuto Fará a pergunta Para Pedro Responder em até Dois minutos Com a palavra Gisele Pode iniciar Gisele Ok Então Vamos ver No contexto Mais histórico Antes da criação Do contexto De Estado mesmo Não que Os imigrantes Tenham a ver Com o conceito De Estado Já que Estado É um território Que tem um povo E um governo Mas Antigamente Por exemplo Estados Unidos É o país mais soberano Que eu conheço Pelo menos E a maioria Da população É mestiça Então Hora ou outra Alguém Da grade familiar Qualquer americano Já foi imigrante Mas esse conceito Mudou com o tempo Quando começaram A abrir as fronteiras Coisa que antigamente Não tinha Então O que abrir fronteiras Influenciaria Na soberania estatal Já que Em algum momento Da vida Não existiam fronteiras E a maioria Da população São imigrantes Posso falar Para a mesa Obrigado Gisele Pedro Você tem até Dois minutos Para responder O questionamento Tendo em consideração Que Como já dito Anteriormente Nós não estamos Nós não somos Contra Somos Contra a imigração Nós só somos A favor da limitação Pode imigrar Pode Pode ter imigrante Nos outros países Pode também Inclusive Isso de forma Regulada De forma Limitada Pode trazer benefícios Porém Se não Se não tem Essa limitação Se não tem Essa Esse controle Tudo isso Vai virar Uma bagunça No sentido De que Terão pessoas Trabalhando Ilegalmente Terão postos De trabalho Que serão Tomados Por pessoas Que não estão Regulares Em sentido Legal Terá também A questão Do Dos Hidricamente Falando Os recursos Naturais Que podem Chegar A um limite Isso pode Acontecer Independentemente De qualquer País A China Está em um dos Maiores Mas pode Sofrer com isso Pela quantidade De pessoas Que existem Então tem toda Uma problemática Que pode Acontecer Sem falar De tráfico Internacional De drogas De drogas De pessoas De 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 Criminalização Por exemplo Eu cometo Um crime Aqui Posso entrar Em qualquer Canto do mundo Eu vou ali Me esconder Isso pode Isso pode Acontecer Agora Se a gente Tem um controle Se a gente Está ali Com documentação Está todo Registrado Ele está No banco De dados Então Isso faz Com que Se tenha Mais segurança Que se possa Organizar Economicamente Melhor E nos Recursos Naturais Também Então Torna-se Um ambiente Um estado Com IDH Muito alto Isso é o que Todo mundo Quer Isso eu tenho Certeza Pronto Pedro Obrigado E aí Prosseguindo Nosso debate Agora Convidamos A Estudante Germana Para fazer Réplica Da equipe Afirmativa Em até Cinco minutos Com a palavra Germana Pode Comer É Professor Boa tarde A todos Então Já que Estamos falando Sobre direitos Humanos Eu gostaria De frisar Dois artigos Que sim As limitações Ferem Primeiramente O artigo Quarto Onde ninguém Será mantido Em escravidão Ou servidão A escravidão E o tráfico De escravos Serão proibidos Em todas as suas formas E o artigo Décimo terceiro Onde todo Ser humano Tem direito A liberdade De locomoção E residência Dentro das fronteiras De cada estado E por que Essas limitações Elas ferem Esses artigos De direitos humanos Principalmente Ferem o artigo Treze Que já é Óbvio De entendimento Onde todo ser humano Tem direito A liberdade De locomoção E residência Dentro das fronteiras De cada estado E também O artigo Quarto Onde ninguém Será mantido Em escravidão Ou servidão Primeiramente Em relação A esse artigo Quarto Essas limitações Ao tráfico humano E à escravidão Porque quando as pessoas Elas estão Despojadas Dos seus direitos Como os migrantes Em situação irregular É muito fácil De explorá-los É muito fácil De maltratá-los E ao mesmo tempo De obter benefícios E econômicos A custa dele Os migrantes Nessa situação Eles vivem Em extrema Vulnerabilidade Então eles estão Facilmente Sujeitos A extorsão Aos abusos E a exploração Por parte De empregadores E justamente Por medo De serem descobertos Expulsos E até deportados Eles não vão utilizar Os serviços E a assistência A que tem direito E os nossos colegas Eles também falaram Sobre a soberania Do Estado E nós aqui Nós respeitamos A soberania E não estamos Querendo anular Esse direito Que o Estado possui Mas por que não Ao invés de limitar Realizar cooperações Internacionais E tratados Que não firam Os direitos humanos E também respeitem A soberania Do Estado Porque Essa gestão Do fenômeno Migratório internacional Ele advém De uma construção Voluntária Dos Estados Que consentem Por meios De ratificação De tratados E incorporar Na ordenação Dos fluxos migratórios Como por exemplo O Pacto Global Para Migração Segura Ordenada E regular Esse pacto Ele fundamenta Sim valores De soberania Do Estado No compartilhamento Da responsabilidade E na não discriminação Dos direitos humanos Nesse tratado Ele reconhece Que é necessário Uma abordagem Cooperativa Porque se uma migração Ela for bem administrada Nós vamos ver Uma grande melhoria No aspecto De desenvolvimento No aspecto Humanitário E em todos Os benefícios Econômicos Que a migração Ela é capaz De produzir E por que Esses pactos Porque Nenhum país Ele é capaz De administrar A questão Da migração Sozinho Por isso Que o Estado Ele vai limitar E isso sim Ele Essas limitações Ferem sim Os direitos humanos Inclusive Os artigos Que eu citei Anteriormente Obrigada Muito obrigado Germana Agora convidamos Pedro Eu gostaria Onde é necessário Onde é necessário Para que se possa entrar Essa prática De ter esses vistos De possuir passaporte Para poder entrar Nos países Vocês consideram Uma prática Que fere Os direitos humanos Fundamentais? Em cima da linha Repasso a palavra Para a Germana Responder Em até dois minutos Pode começar Na minha opinião A questão de passaporte Ela não vai ferir Os direitos humanos Até porque Também o cidadão Tem direito De obter um passaporte E de entrar Nesse Estado Mas As limitações Que ferem Não Incluem apenas No passaporte Incluem Não aceitar Uma pessoa Num país Porque veio Não sei De maneira ilegal Num bote Em um barco Ou mesmo Atravessando a fronteira O passaporte É direito de todos Mas há limitações De por exemplo Vou prender Essa pessoa E essa pessoa Vai ter que voltar Para o país De onde estava fugindo Mas a pessoa Não aceita voltar E aí Vai fazer o que? Vai prender essa pessoa? Vai deportar? Então É isso Obrigada Obrigado Pedro E Germana Vamos agora Prosseguindo nosso debate Vamos Para A réplica Da equipe contestadora A ser apresentada Em cinco minutos Por Bruna Com a palavra Nossa colega Bruna Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde professor Aos novos colegas E a todos os educadores presentes Dando continuidade ao debate De fato Como foi dito A imigração De forma regulada Pode ajudar Na economia De um país Entretanto Se não houver Esse controle Essa limitação Onde estarão os direitos humanos Dos imigrantes Nesse caso Uma vez que as pessoas Que saem dos seus países Elas buscam melhores condições de vida Certo? E para onde A grande maioria irá Com certeza É evidente Que elas irão para os países Mais desenvolvidos Em busca de seus sonhos Americanos Ou europeus E ao chegarem nos países Elas se deparam Com uma situação De extrema vulnerabilidade Trabalhando Se conseguir Emprego Porque o desemprego Sem um limite A superpopulação Vai ser crescente A quantidade de imigrantes Será crescente Havendo desemprego em massa Mas os que conseguirem trabalhar Estarão trabalhando Em condições precárias Por baixos salários E na Declaração Universal Dos Direitos Humanos É assegurado No artigo 23 Que todo ser humano Tem direito ao trabalho A livre escolha de emprego A condição injusta E favorável de emprego E a proteção contra o desemprego Sendo que Como essas pessoas Irão trabalhar Se não tem emprego Já que Há um crescente Um crescente desemprego Pessoas Demais em um local Além disso Existe a reserva do possível Onde Quando um país Ele tem os seus próprios recursos A administração pública Vai Suprir as necessidades Do cidadão Sua obrigação Mas como ela vai suprir As necessidades Daqueles que vêm Em grande massa Se não há recursos Suficientes para todos O princípio da reserva legal É isso Ele define a limitação Dos recursos econômicos Disponíveis Como eu posso suprir As necessidades De outros que estão vindo Se eu não tenho Condições suficientes Eu vou tirar de um canto Para colocar em outro Ou seja, aquele que ficou Que foi tirado dele Ele vai ficar Faltando ali Além disso Destacamos Que a superpopulação Pode causar enormes prejuízos Para a economia De um país Já que não haverá Empregos suficientes E Haverão maiores gastos Para o bem-estar De todos Podendo até Causar Problemas Financeiros Com a dívida Nacional A Alemanha Em 2015 Enfrentou Um grande Uma grande Quantidade De pessoas De imigrantes Indo para Para o Para o Para o país Afim de Buscar Refúgio Para melhores Condições de vida Fugindo dos seus países Só que houve Um grande problema E Que não era Só a quantidade De pessoas É um número Crescente Que é em cima Um em cima Do outro Muito pouco Tempo Para conseguir Recursos E Se você Não Tem limites Então Todas As pessoas Podem Imagina Todo mundo Da América Central Saindo Para Nos Estados Unidos Não dá certo Vai ter Uma População Lá E Isso Não vai Dar Muito Certo Além disso Salientamos Que os Limites Impostos Que Sem os Limites Impostos O tráfico De pessoas E de Contrabando De Substâncias Ilegais Se tornaram Mais constantes E será de uma Forma Bem mais Fácil Já que Não há Quem Observe Nem Nada E Como já Foi dito O artigo Quatro Agora Eu passo Para o nosso Lado Nem será Mantido Em escravidão Servidão A escravidão E o tráfico De escravos Serão proibidos Em todas As suas formas Como Isso Poderá Ser Observado Já que Está Travando Ou não Estão me ouvindo Direitinho Está Normal Está Normal Enfim Já que Não poderão Observar Essa Questão Estão Estão Me ouvindo Bruna Estamos Ouvindo Viu A gente pode Lidar um Tempinho A mais Para você Terminar Ou não Alguém pode Finalizar Para mim Bruna Está Escutando Está Cortando Está Escutando Bruna Pronto Dá para Entender Pode Pode Prosseguir Então Como será Observada Essa questão Do tráfico Já que As pessoas Não Serão Observados Os direitos Das pessoas Que estão Lá As pessoas Vulneráveis Se os direitos Não serão Observados Ou seja Onde está Os direitos Humanos Dos imigrantes Quando vêm Para cá Como já foi Dito pelo meu Colega Certo Obrigada É Tá certo Como foi Dito pelo meu Colega Destacamos Que a gente Não está Defendendo Que a gente Defende A limitação E não A proibição Ou seja Um imigrante Vem fugindo Do terror De necessidade Conforme prevê A própria Declaração Univiração Dos direitos Humanos Se consideram Em outros Países Procurando Abrigo Em um País E ajudá-la De fato Eles irão Muito Obrigada Ok Bruna Ficou Cortando um Pouquinho Mas acredito Que deu Para a gente Entender O seu Por isso Que a gente Deu Um tempinho Extra Deu Para a gente Entender Os seus Argumentos E aí Eu já Convido Prosseguindo Nosso Debate Eu já Convido Alisson Gabriel Para que Em um Minuto Faça A pergunta Para a Bruna Responder Em até Dois Minutos Então Com a palavra Alisson Deixa eu Colocar O cronômetro Pronto Levando Em consideração A economia Mundial O acesso De imigrantes A todos Os estados Faz com que A economia Se desenvolva Vários imigrantes Que vão falar Vão com Acesso Profissionalizante Mais avançado Que pessoas Que moram Nos países Ou Vão Pessoas Que têm Um nível De estudo Mais baixo E vão Trabalhar Em emprego Que a população Do território Não quer Levando em consideração Isso Por que não Abrir as fronteiras Para a entrada Das pessoas Dos imigrantes Nesses territórios Já que O desenvolvimento Econômico Só tende A ampliar É passar a mesa Obrigado Alisson Germana Você tem Até dois minutos Para responder O questionamento De Alisson É Bruna Ou Germana É Bruna Bruna Perdão Bruna Certo Como eu já disse Anteriormente A imigração De forma regulada Realmente ajuda Na economia De um país Só que A superpopulação Só que A grande Imigração Em massa Não Não tem Como ajudar Um país Uma vez Que não Existe O princípio Da reserva Do possível Que limita A questão De recursos Econômicos De um País Certo Há uma imensa Discricionalidade Para os poderes Públicos Controlar A indestinação Dos recursos Orçamentários O que Apresenta Um grande Risco Na exigibilidade Dos direitos Fundamentais Se Nessa questão Se não Houver um limite Toda a população Vindo para um País Isso causaria Enormes Problemas A economia Seria Um desastre Havendo Desemprego Em massa Tudo Não tem Condições De fato A economia Como eu já disse Regulada Ela ajuda Um país Mas Sem limites Sem controle Sobre quem Entra Quem sai Sobre Tudo Não há como Alô Bruna Certo Sim Bruna Está escutando A gente Sim Está me ouvindo Está sim Você quer Terminar Estou ouvindo Você Quer terminar O seu argumento Eu Parei Eu tinha Dito Que tinha Terminado Está certo Não sei se deu Para ouvir Não, não Deu não Obrigado E então A gente Vai Desculpa Não, tudo bem Então Nós vamos agora Ir para A parte final Do debate Com a tréplica Da equipe Afirmativa Em até 5 minutos Feita por Gisele Então Convido a palavra Gisele Para que traga Esse Argumento Da equipe Afirmativa Em até 5 minutos Gisele Com a palavra Ok Então Em relação Ao tráfico Humano E escravidão Que vocês Ah não Se não tivesse Fronteiras Aconteceria mais Bem O pessoal Não entraria Legalmente Em um país E não é porque Não vai haver Fronteira Que não vai ter Uma checagem Tipo Pessoal mesmo Não que não Abarrar a pessoa Mas tipo Em relação a Como é Segurança mesmo Em relação A emprego E etc Existem Fábricas De todos Todo mundo Qualquer coisa Que vocês usam Um celular Ou um livro Pode ter Alguma coisa Que foi feita Em outro país Por trabalhadores De outros países E nem por isso Isso influenciou Nas empresas De agentes Já que cada pessoa Vai ter sua área Vai ter Seu Vai ter Tipo Sua importância No mercado Até que Os refugiados Mesmo Influenciam 10% Da riqueza Mundial Isso aqui Tipo 6.7 Trilhões De dólares E é Mais de 100% Do valor Que eles produziriam Se estivesse No país Deles Então tipo Os refugiados Ajudariam Na economia Do país Até que Tipo Quem foge Do país É quem está Sofrendo Pela falta De direitos Humanos Em uma situação Precária Eles não entrariam No país Para fazer mal Ao país Para quebrar Sua economia Mas sim Para colaborar Com o desenvolvimento Já que foi Graças a esse pedaço De terra estrangeira Que eles estão Em situações melhores Do que antes Quando a pessoa Alega que Deve sim ter fronteiras Deve sim Embarrar Ou levar o imigrante De volta Para o seu país De origem Isso está ferindo Direitos humanos Além de criar Um cenário xenofóbico Que pode Trazer Tipo Malefícios Para as pessoas Que já estão aqui Porque vários Imigrantes Legais São considerados Imigrantes Ilegais Por várias Pessoas E Elas não Têm respeito Se todo mundo Se tratasse Com o humano Que os humanos Que são Ninguém viveria Uma situação Tão precária E não precisaria Passar por Trabalhos Assalariados Só para poder Se manter Em um país E etc Então abrir fronteiras A gente só estaria Trazendo benefícios Aos direitos humanos Ok Em relação A cultura O Brasil É um país Que tem várias Culturas diferentes Cada estado É Tem sua cultura E nem por isso Não deixamos De ser brasileiros Somos tão brasileiros Como alguém de São Paulo Alguém do norte Ou do sul E etc E desde pequeno A gente tem contato Com outras culturas E Até com a globalização Mesmo Tipo A gente fala Com pessoas estrangeiras Tem contato Com pessoas estrangeiras Faz amizade E até mesmo Quer conhecer Então por que não Poder trazer Os estrangeiros Para cá Ou para qualquer Outro país Por que não Abrir as fronteiras Para Melhorar Os direitos humanos De várias pessoas Que estão sofrendo Com guerras Ou com crises humanitárias Ou com fome E Acho que é isso Passo para a mesa Muito obrigado Gisele E para Encerrar o nosso debate Agora Convidamos A tréplica Da equipe contestadora Em até cinco minutos Feito pelo nosso colega Tiago Então Com a palavra Tiago Pode Iniciar A sua exposição Boa tarde A todos os presentes Bom Primeiramente Eu queria dizer Que é do conhecimento Geral Que a imigração É algo da natureza Do ser humano Isso de nenhum modo Foi Descartado Durante o debate Desde os primórdios Como dissemos Nós Os humanos Buscavamos Novas localidades Em busca De novos recursos Entre outros Porém Porém Triste com isso Existe a formação Da sociedade E suas delimitações Até se chegar Ao Estado Como limitador E controlador De seu povo E seu território Assim como Conhecemos hoje Nascendo assim Esse conceito De Estado Onde um dos Alicesses principais Seria a soberania Ao qual É uma das fundamentações Do nosso Debate Sendo o dever Do Estado Garantir também A segurança E os direitos De seus nacionais Sem que isso Possa ferir Nenhum tipo De direito Fundamental De quaisquer Outros indivíduos Seja este Estrangeiro Ou nacional Daquele Estado Bom Refutando Alguns artigos Que foram Relatados Aqui anteriormente Temos O exemplo Do artigo Quarto Ao qual Faz menção Sobre A proibição Da escravidão Este é um bom Ponto Ao qual Faz uma Grande menção Da forma Limitadora E da importância Para essa Regulamentação Da imigração Já que Pela soberania Estatal É assegurada Uma passagem Mais segura De um Estado Para outro E age de forma Preventiva Para que Isso não aconteça Também temos A situação Dos refugiados Ou dos perseguidos Políticos Ao qual Ao qual Se refere O artigo 14 Da declaração Dos direitos humanos Se tratando De um dos limitadores Para a imigração Ou seja É uma sublime É sublime A defesa Desses indivíduos Como dispõe O artigo 14 Ao qual Diz Que todo homem Vítima de perseguição Tem o direito De procurar E de gozar Asilo político Asilo em outros Estados Outros países E por isso Não vem ao caso Neste debate Já que estamos Tratando de limitação Para os imigrantes E não neste caso De proibição O qual já foi dito Inúmeras vezes Pelos meus colegas De debate Limitação essa Que serve como forma De controle populacional E como proteção Da segurança nacional Como tivemos Vários exemplos Aqui De narcotráfico Contrabando Atentados também Que existiram Em vários e vários países Como vocês bem sabem O narcotráfico É um dos Meios Que mais Tem tido Problemas Nas imigrações Pelo mundo Existem vários relatos E várias notícias Inclusive Alguns programas Que Relatam O dia a dia Dos profissionais Federais De cada Aeroporto internacional Pelo mundo E os problemas Que eles trazem Os problemas Que Que acontecem Nesses aeroportos Tanto como Contrabando De pessoas Quanto como Narcotráfico Que são os mais Mais comentados Sem falar Dos atentados Terroristas Que já Aconteceram Em algumas Situações Mas a título De De reflexão Eu vou deixar Um exemplo Bem prático Para vocês Vamos pensar Vamos imaginar Se uma pessoa Que você não conhece Chega na sua Porta de casa Lhe pedindo ajuda Alguma comida Água Qualquer tipo De ajuda No geral Você a vê Você Nota que Essa pessoa É um estranho É de outro local Não é da sua cidade Ou se mesmo Forse Você não a conhece Você Convidaria Aquela pessoa Para entrar Na sua casa Para morar Com ela Claramente Que não Mas Por outro lado Você ajuda E dá O que ela pede Ou seja Água Comida Algum tipo De ajuda Que ela Ela veio pedir Isso não feriria A honra Ou respeito Com aquela pessoa O mesmo acontece Em relação Aos estados Com os estrangeiros Estamos falando Aqui De uma limitação De imigrantes E não De uma proibição Então De um lado Temos uma pessoa Que quer Sair de um país Ao outro Por exemplo Eu vou querer Sair daqui Do Brasil Até Portugal De forma turística Ou não E outro lado Temos uma proibição Tudo tem um limite Assim Tenho dito Pronto Tiago Já encerrou Pronto pessoal Terminamos nosso debate Quero parabenizar As duas equipes E agora Vou pedir ajuda Aqui dos colegas Que estão como ouvintes Lembrando que o pessoal Que faz parte da equipe Obviamente não pode votar Para que vocês escolham Qual foi a equipe Que realmente Venceu o debate Eu vou copiar E vou colar No chat E vocês vão votar Imediatamente E aí nós temos Duas opções Então qual foi A equipe vencedora Lembrando que a equipe Vencedora vai receber O certificadozinho De vencedora do debate A carga horária É a mesma As duas equipes Estão de parabéns O desempenho Em termos de argumentos Foi extremamente equivalente As duas pesquisas Pesquis As duas equipes Perdão Pesquisaram Tiveram cuidado Inclusive Quero agradecer Especialmente a Gisele Que de última hora Atender o nosso convite Devido a dificuldade Nosso companheiro Lucas Que está passando Por um problema familiar Então Vocês podem Por favor responder Enquanto isso A gente vai dando Aqueles avisos Semana que vem Nós teremos A nossa quarta mão virtual Vai ser a partir Das 14 horas Viu Porque Vai ser a tarde toda Vocês precisam Se inscrever Lucas está aqui Com a gente Lucas Que bom Espero que seu pai Esteja bem Viu Inclusive A gente vai dar A carga horária Para você A mesma carga horária Que os outros colegas Que estão debatedores Porque a gente Entende as dificuldades Nesse momento De pandemia Espero que Ter tudo certo Com seu pai A gente está Com muita dificuldade Eu já perdi O primo O mês passado Para essa doença Que a gente está enfrentando E realmente É um momento complicado A gente tem que ter Isso E então Eu agradeço Então o pai dele Está melhor Como ele está Informando aqui Já está em casa Graças a Deus Então a gente tem que Ter esses cuidados E agradecer Por isso Que a gente está tendo E conseguir Enfrentar esses momentos Então pessoal Semana que vem Nós temos a nossa Quarta mão virtual Não esqueçam de fazer A sua inscrição prévia Porque o evento Vai ser pelo Zoom Tá A abertura Vai ser da Victoria Hughenei Assessora de comunicação Da Acnu Os draft papers Vão ser encaminhados Para Acnu Eles vão avaliar E eventualmente Se a gente tiver a sorte De ser contemplado Aí a gente vai receber Uma distinção Da Acnu Também Tá certo Quem não teve tempo Para mandar O paper position Poucas equipes Acho que uma ou duas Pode mandar até domingo Sem problema Porque só vai ser Na outra semana O nosso evento aqui Quem mais vocês têm De perguntas Deixa eu olhar aqui Se já está Todo mundo já respondeu Ou alguém está tendo Dificuldade para responder Lembrando que isso É só uma indicação Eu Eu vou ficar na minha Não vou Dizer nada Eu só Quero parabenizar As duas equipes Que fizeram Um excelente trabalho De pesquisa Apresentaram Argumentos Plausíveis O que mais? Está faltando Alguém votar? Deixa eu olhar aqui Todo mundo já votou Que está como ouvinte? Sim Sim, eu já votei Alguém está faltando Votar? Eu também já votei Perfeito Deixa eu ver aqui Se eu Eu votei também Professor Perfeito Pessoal Obrigado Deixa eu clicar aqui Para analisar Os resultados Gente Gente Eita Meu Deus Está apertado demais Não é suspense não É porque eu estou olhando aqui O aperto Estou esperando ver Se falta alguém votar Falta alguém votar aqui Que pode virar Pode virar Todo debate Fica perto de empatar Um empato É incrível É É por isso que eu não estou falando nada Estou dizendo nada aqui Porque está naquela Está pior do que A apuração de eleição Meu Deus Vamos ver se agora Totalizou Perfeito Agora totalizou Ixi Maria Por um voto Viu? Eita Um voto Foi um voto só Passada Por um voto Sete votos A equipe A obteve Sendo a vencedora Para a qual Estabelecer limites Para a imigração Fere os direitos humanos Fundamentais Parabéns a equipe A Mas parabéns a equipe B Também que teve seis votos Olha gente Se a gente tivesse um número Par Teria dado empate Viu? Porque uma ficou com sete A gente está com 19 pessoas Então parabéns para todo mundo Parabéns para as duas equipes A questão só foi mesmo Se tivesse tido um número par De ouvintes Aqui Da comissão julgadora Teria dado Empate Porque foi só por um voto Por isso que eu demorei Estava esperando processar Para ver se pingava Alguém Para passar na frente Mas foram sete votos Para a equipe A E seis votos Para a equipe B Então meus parabéns Para as duas equipes Vocês são vencedores Obrigado gente Parabéns para todos E todas aqui Tu votaria em quem é, Merson? Eu gente Não me ponha não Gisele Não me meta nesse angu não Eu só iria votar Se tivesse dado empate Aliás Se tivesse dado empate Eu não ia votar não Eu ia fazer o certificado Para as duas equipes De vencedores Eu não ia votar não Merece 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 Não, os argumentos foram bons Foram argumentos pontuais Gostei Gostei Da linha Principalmente Em relação A equipe que venceu Gostei de chamar a atenção Daquela problemática Que você tinha chamado A atenção no debate Que é o seguinte A gente vive no mundo globalizado Então, não existe essa de mundo isolado Por outro lado Percebam que na equipe contestadora Tiago trouxe um argumento Assim que mexe com o emocional Ou seja, você ajuda uma pessoa Que vem na sua porta Mas não necessariamente você Bota ela para dentro da sua casa Perceba que aí São os dois argumentos principais E são dois argumentos muito fortes Ou seja, na medida que você tem Um mercado globalizado Que você vê produtos Que você vê celular Pode, Lucas Pode, com certeza Se sentir ganhador também E aí, pessoal Na medida que você vê um produto Um telefone celular Alguma coisa assim E você não tem acesso Você quer ter acesso àquilo ali Não tem como a gente ter uma solução Para o mundo Que seja isolado Os problemas refugiados Da imigração Só vai ser resolvido Quando se tomar uma decisão De nível global Tá? Preciso nesse sentido Não necessariamente Abolindo as fronteiras Mas tem que haver Uma solução de nível global Só esperar que cada país Se tranque na sua torre de marfim Não dá certo Por outro lado O argumento do Tiago Como eu disse É devastador também Não sei dizer assim Você ajuda alguém Que vem para a sua porta Pedir comida Dá água, etc Mas você não chama necessariamente Para ir para dentro da sua casa Então Dois grandes argumentos aí Que eu destaco Das duas equipes E para mim foi realmente Foi equivalente Acho que o resultado foi justo Nesse sentido de ser muito apertado De realmente só por uma coisinha De um voto Então é isso pessoal O que mais? E tipo Agora que acabou o debate Eu posso falar a minha opinião Foi muito difícil Porque eu defendo as fronteiras Mas pela primeira vez Eu tive que fazer um estudo Muito mais a fundo Tá ligado? Para dar uma opinião Que eu nem Tá ligado? Mas o desafio é esse O desafio é esse E eu também contei A fomentizinha da Discord Em um grupo que eu estou Que é justamente Sobre os sistemas internacionais Rapaz Quando eu fiz essa pergunta Foi Eu acho que foi a noite todinha Só de discussão A respeito disso Então Não Mas eu também só falo Sem dúvida Pois é Tipo É literalmente Mas eu acho que foi bom Vai ter que haver Uma abolição gradual E como eu disse Os países vão ter que pensar No investimento Nos países mais pobres Não tem como Se ter uma solução Um problema da imigração Sem ter Havia uma solução E tem outra questão Que eu não devia nem comentar Com vocês Deixa só Aqui um minutinho Deixa eu perguntar O que minha esposa está querendo Que ela está aqui na porta Beleza Responda não Pronto gente Já vi aqui Com a digníssima patroa E como eu disse E também tem outra perspectiva Que talvez alguns de vocês Não acreditem Talvez outros acreditem É o seguinte Há pessoas que acreditam E aí eu me incluo E está gravando Naquelas pessoas Que acreditam Que existem em outros mundos Entendeu E aí o nosso mundo Não pode ter contato Com outros Como é que o nosso mundo Vai se inserir Numa perspectiva maior Galáctica Vamos dizer futuramente Quando a gente tiver tecnologia Para ir para outros mundos Sendo um planeta tão desigual Entendeu Então é capaz Dos outros Dos ETs Chegar assim para vocês Olha Enquanto vocês não resolveram Essas broncas aí Vocês estão falando sério Não vamos lhe aceitar aqui não É sério gente Vai ser igual a Star Trek Você não pode Exato Eu não sou fã de Star Trek Exatamente Eu não sou fã de Star Trek E aí Lucas está dizendo assim Os extraterrestres devem Possuir o mesmo direito Que os humanos Futuramente Direito internacional Estraterrestre Direito intergaláctica Mas a lógica da série Star Trek Do universo É justamente esse Chega um ponto Que a humanidade Ela teve que resolver Os problemas internos Para ter Quando ela alcançou A tecnologia suficiente Para ter contato Com outros mundos Tem um filme Que eu assisti Que trata muito bem A respeito dessa temática Do debate Que a gente teve Deixa eu Esqueci o nome Mas está aqui A Du A Du Tem na Netflix Como? Tem na Netflix, Pedro? Tem sim Trata no extremo norte da África Próximo à Espanha Ali no estreito de Gibraltar Onde eu tive É uma criança Que faz Uma jornada sofrida Um pai Reencontra o filho E um policial É atormentado pela culpa Enfim Eu não vou contar o filme Mas é bem interessante Também a respeito Dessa Dessa temática Então Inclusive indico Vocês assistirem É bem interessante Coloca no chat aí, Pedro Ok Coloca aqui Que depois a gente vê Se no final de semana Fazer provas E dar uma olhadinha Semana que vem Eu só vou ter As atividades do Sol E alguma outra reunião Minha semana de estudos A Du Perfeito Eu vou dar uma olhada Deixar na lista Da Netflix Para assistir Pronto, pessoal Mais alguma coisa Vamos tirar aquela fotinha Para postar nas redes Aí quem puder Abre a câmera Abra Deixa eu olhar aqui Então quem puder abrir Abra aqui conosco E aí Deu tudo certo Então Sim Por favor Quem está aqui como ouvinte Pode colocar a presença Para a gente registrar Como ouvinte não Como membro da comissão julgadora Pode colocar a presença no chat Para a gente depois conferir Porque hoje mais A gente já está com o nome aqui Pronto, tranquilo, pessoal Deixa eu olhar o que mais Acho que é só, né Então, pessoal Obrigado Parabéns a cada um de vocês Obrigado ao pessoal Da comissão julgadora Obrigado aos debatedores E até semana que vem Com a questão da Acno Obrigado, pessoal Só uma questão Antes de ir Parabéns a todo mundo Pela questão do respeito Sim É extremamente importante Todo mundo se respeitou Todo mundo Manteve aí uma Educação, né Nesse debate Isso não é muito comum Nos juros que têm direito Enfim Mas Não Mas Esse projeto é um diferenciado Não é A gente vê a briga Eu gosto muito desse projeto Namorão Vou me formar Nesse projeto Comecei do primeiro Vou terminar até o último E não vai ser a primeira Viu, Gisele? É, eu imagino Porque é muito bom Esse projeto Mas eu só quis deixar Eu participar agora No último Não existe, não Não, não Não é isso, não E outra Quem sai desse projeto É pro resto da vida A gente tem, por exemplo Tem vereadora desse projeto Não só uma Tem duas vereadoras Desse projeto Por exemplo Gente que nem Carol Silmere Que começou lá no princípio E tá até hoje Então A gente tem esse carinho Muito grande Por esse projeto Que nem fui eu que iniciei Nem foi Marca Aurélio Nem foi Vanúcio Já vem desde lá 2013 Ah, ano passado No comecinho da primeira turma De RI Depois a gente ampliou Para os outros alunos E tem gente que faz amizade E isso é muito importante Pessoal Pode continuar Depois que a gente É, professor Oi Pode continuar Depois que a gente É como ouvinte E de vez em quando A gente convida Para ficar fazendo Por exemplo A mesa Que a gente convida Inclusive Dar um certificadozinho Para a pessoa Entendeu? Tô aceitando, viu? Por exemplo Várias pessoas já participaram Carol Que é vereadora Toritama Que é egressa João Não sei se você conhece João Marcos Que tá aí Na Itália Na Itália não Ele tá na Polônia agora Que é de RI Ele tá na Polônia Ele também já presidiu Também Tem uma colega nossa Que tá na Austrália também Ela já presidiu Então a gente sempre convida Nesse convidados especiais Dos egressos Nosso projeto Então é isso, pessoal Até a próxima Grato a cada um E a cada um de vocês Tchau, tchau Um abraço Tchau Tchau Tchau